Por que a HTC saiu do mercado? Sempre gostei do Smart. Porque foi tudo feito errado, cara. Gastaram dinheiro mais do que podiam, achavam que só o marketing resolvia. Tem produtos bons? Tem, mas não conseguia trazer, na verdade, a essência de um produto que as pessoas queriam ter pra valer. Errou muito na maneira como trabalhou no varejo, criou muita dívida, criou muito problema. E aí vazou, porque não tinha como sustentar mais, cara. Uma empresa que tinha produtos legais, né, diferenciados. Ela existe ainda, basicamente só em Taiwan e alguns países da Ásia. Ela desapareceu do mercado mundial, assim. Tem um acordo com o Google, né, pra fazer por causa das patentes, que eles têm várias patentes pra fazer isso aqui. Isso é isso que a HTC tá fazendo, então... Fudeu. Pra eles. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas, olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você vai lá e assistir ele inteirinho. E aí, você vai lá e assistir ele. E aí, você vai lá e assistir ele.